Bom dia do Brasil Só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão E deixa o nosso homem no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso homem não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso homem no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso homem não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão E deixa o nosso homem no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso homem não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso homem no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso homem não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso homem no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso homem não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso homem no modo silencioso Beber Deixe o nosso homem não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada É, está musicado! É, está musicão! Deixe o nosso ladrinho no modo silencioso Onde é que aperta pra voltar de novo Aquela cena eu e você corpo no corpo Não caiu a ficha, alguém me embelizca Acho que eu estou com sintomas de amor Preciso te falar que faz um dia já E eu não paro de pensar Na gente juntinhos, num quarto escurinho Beijando a se amar Ai, ai amor Ai que saudade que eu tô Ai, ai benzinho Repete aquele seu gemidinho Ai, ai amor Ai que saudade que eu tô Ai, ai benzinho Repete aquele seu gemidinho Onde é que aperta pra voltar de novo Aquela cena eu e você corpo no corpo Não caiu a ficha, alguém me embelizca Acho que estou com sintomas de amor Preciso te falar que faz um dia já E eu não paro de pensar Na gente juntinho, num quarto escurinho Beijando a se amar Ai, ai, ai amor Ai que saudade que eu tô Ai, ai benzinho Repete aquele seu gemidinho Ai, ai amor Ai que saudade que eu tô Ai, ai benzinho Repete aquele seu gemidinho Gemidinho A fenomenal Márcia Felipe Bonde do Brasil Obrigado Márcia Bonde do Brasil Beijo grande Isso aí, Bonde do Brasil É isso aí, bacana hein Tamo junto pessoal Com o Bonde do Brasil Novamente aqui no canal Um abraço aí a todos os amigos Da One Ferreira Divulgações Canal Nostálgico Rony de Souza Maria Fátima Corrêa Todos os nossos amigos aí E... Opa, passando motoqueiro E é o seguinte pessoal A live começa às 19h Se atingir Se o Bonde do Brasil Atingir 3 mil visualizações Em menos de Dez dias, tá? Então tô aguardando vocês aí Todo dia às 19h Vamos fazer a carreta do Bonde do Brasil Solta! Deus abençoe Muito obrigado Márcia Amém a todos nós Amém Parabéns, de verdade Obrigado Bonde do Brasil Bonde do Brasil Eu perco o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas e chuva Molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é sempre um risco O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos nesse instante Eu vou ocultando as horas E fico ouvindo azuis Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto Eu perco o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que existe Alguém no mundo Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto No meu quarto No meu quarto No meu quarto Vem com o bonde Eu te amei demais Eu me entreguei demais Nessa história Só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás Eu vou ficar em paz Estou sabendo que você está aí De boca em boca De cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Tá sem respeito Perdeu a moral Achou que eu ia sofrer Mas se deu mal De boca em boca De cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Tá sem respeito Perdeu a moral E hoje o que você tem de mim É uma boa sorte Tchau Chama Monte do Brasil Vem se apaixonar com o bonde Eu te amei demais Eu me entreguei demais Nessa história Só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás Eu vou ficar em paz Estou sabendo que você está aí De boca em boca De cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Tá sem respeito Perdeu a moral Achou que eu ia De boca em boca De boca em boca De cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Tá sem respeito Perdeu a moral E hoje o que você tem de mim É uma boa sorte Tchau Tchau É uma boa sorte É uma boa sorte É uma boa sorte É uma boa sorte Tchau Tchau Bebê O seu pra sempre Durou pouco tempo Menos que a bateria Do meu celular E sei que você tinha sentimento Mas colocou ele em meu lugar Agora eu sou aqui E você vai em outra Eu virando o copo E ele tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que peguem a forma de mim A casal Tomara que esse amor Não dure uma semana Que você fale meu nome Em cima da cama E na hora do beijo Você bateu dente Que sejam infelizes Para sempre Tomara que esse amor Não dure uma semana E você fale meu nome Em cima da cama E na hora do beijo Você bateu dente E sejam infelizes Para sempre Vamos ver muito N Cole Monte do Brasil Juntos e misturados Menos de verdade Verdades C過 Está pra agora Mas olha Monte do Brasil Agora eu tô aqui E você tá E outra Eu virando o copo E ele tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que peguem a fama De pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que você fale meu nome em cima da cama Na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que você fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que você fale meu nome em cima da cama Na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que você fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Infelizes para sempre Isso aí pessoal, valeu, bacana demais Bom Dedo Brasil, já estão no busco Top Show 2022 Vamos aguardar, bateu 3 mil visualizações E nós vamos para a carreta, tá? Na live Todo dia 19 horas tem live de todos os artistas aí Que passam aqui para esse canal Que atinge 3 mil visualizações E tamo junto, um abraço para todo mundo Fui!